Fogo no Feno tá pegando na produção da Fazenda 12, você acredita? Após ver e rever a prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira, a direção e a Record acharam por bem anular e suspender a votação. Meu Deus do céu, pois é. Os fãs estão indignados, porque a Record desaprendeu de fazer conta, viu gente? Mion tá indo lá pra Itapcírica da Serra, porque a produção vai se reunir e decidir quais são as diretrizes a serem tomadas. Até agora ninguém falou nada e as decisões serão tomadas e divulgadas na noite de hoje. Por enquanto ninguém sabe o que é que vai acontecer, viu?